A última apresentação da Unitri no jogo contra o Pinheiros pela Interligas ainda é assunto no grupo. Para esquecer, mas de certa forma também para ser lembrada. Especialmente para quem começou bem numa partida que mudou de cara do primeiro para o segundo tempo. Claro que a gente gostaria de ganhar do Pinheiros e jogar essa final na Argentina, que é um torneio internacional e vale um título. Mas não foi possível, tivemos alguns erros. Voltamos para o segundo tempo lá do Pinheiros desligado e isso não pode acontecer. Isso é um exemplo para não acontecer agora no Brasileiro. Esperamos continuar no Brasileiro forte e jogar bem agora contra a Vila Velha e contra a Franca para conseguir a quinta colocação e com vantagem para os play-off. Os times pequenos estão buscando a classificação para os play-off também, né? Portanto, como a gente está buscando a melhor classificação possível. Então, lá em Vila Velha vai ser um jogo bem difícil, a gente sabe disso. Temos que ir para lá focar, buscar essa vitória aí para estar buscando a melhor classificação para os nossos times play-off. Quem não quer ficar no passado da Interligas é o Ala Luiz Gruber. Antes do jogo virar o que virou, ele virou o pé, na dividida de um rebote. Susto e dúvida. Ontem, Gruber foi para a quadra, mas não treinou. Mas está no grupo, que enfrentam Vila Velha amanhã no Espírito Santo. É, acho que essa é a ideia, né? Tentar ficar com o grupo, mas se não der para jogar, não adianta forçar, né? Acho que é melhor tentar se recuperar o quanto antes sem tentar forçar para depois poder aproveitar e jogar bem o final da liga. Se a paradinha na tabela da Liga Nacional para a Interligas teve os prós e os contras para a Unitri, o melhor a fazer agora é descartar o que não rendeu e levar o melhor para as duas últimas partidas da fase de classificação. Nisso, o grupo está fechado e com a meta mantida. O grupo aqui continua sempre unido e o que a gente está conversando é não deixar o ritmo cair. de Ford, apesar de ter vindo do Interligas e perdido por Pinheiros, mas a gente deu o máximo. Então a gente vai com tudo para terminar esses dois jogos e melhorar a nossa classificação para os playoffs.